Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e no vídeo de hoje vou falar desse Cabernet Salvignon aqui ó maravilhoso da Casarena, vem comigo Música Pessoal, Cabernet Salvignon Argentino 2016 um dos tops da Casarena que é o Owens Vineyard de Agrelo ele tá ali na linha Premium, acima dele tem o ícono que também nem sei se é acima, que é na realidade um Blend então abaixo tem os varietais e o Blend mas olha que Cabernet Salvignon, vale cada gota maravilhoso, vinho bem expressivo, bem forte, bem robusto aguenta aí bom, eu gosto de degustar sem comer nada primeiro mas vai harmonizar bem com comidas fortes aí com carne que a gente adora vinho bem estruturado não lembro se são 12 ou 16 meses de Carvalho e vou voltar a falar dessa vinícola do almoço harmonizado que eu fiz nela que foi o melhor pra mim que eu fiz em Mendonça menu de seis pratos, restaurante lindo, atendimento excepcional a vista maravilhosa, encantadora, vendo as parreiras e os andes olha, indico os vinhos e a vinícola tudo, atendimento maravilhoso então aqui, fugindo um pouquinho do Malbec lá na Argentina um Cabernet Salvignon encantador e com custo-benefício muito bom muito bom aqui eu não sei, mas mesmo assim os vinhos tops da vinícola lá numa faixa de 120 reais comparado com outros tops aí eles têm um custo-benefício maravilhoso comparado aí com Judas com outros vinhos desse nível estou falando um Judas lá você paga 250, 300 esse aqui você paga 120, metade do preço pra comprar na Argentina então vale muito a pena tá bom? fica aí a dica vem comigo foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado vai aí embaixo faz sua inscrição dá seu like ative as notificações valeu fui